E aí Em primeiro lugar, eu não estou aqui defendendo quem comete crime, pelo contrário, eu acho que quem comete tem que pagar, mas do ponto de vista de justiça o cara tem o direito à defesa dele. E muitas das vezes, o que eu acho, já que a pergunta é essa, eles se fazem, eles se valem de artifícios jurídicos para conseguir chegar a um determinado resultado, resultado que, embora em alguns casos a pessoa saiba que matou, sei lá, que fez qualquer coisa, mas de repente de reduzir uma pena. Eu acho que tem, aí falando da profissão em si, eu particularmente acho que os advogados precisam de um pouco mais de treinamento para principalmente conduzir um interrogatório, até porque existe uma diferença entre você fazer uma entrevista e você fazer um interrogatório. São coisas completamente distintas, mas as pessoas no senso comum acham que é a mesma coisa. Eu vou lá, vou fazer um monte de perguntas e acabou, resolvi. Não é assim. Quando você faz a entrevista, você maximiza a informação. Então, eu não venho aqui para conversar com você já sabendo o que aconteceu. Eu posso até saber, mas talvez você vai me contar alguma coisa durante a entrevista que eu não sei. Eu vou explorar e isso vai aumentar todo, de repente, o seu caso. Isso pode mudar todo o seu caso. Então, o que eu acho dos advogados? Eu acho que precisava, inclusive tem boa parte aqui, quando eu lanço o curso, boa parte é da parte advocatícia. Você frequenta os seus cursos? Sim, sim. A galera normalmente... Essa parte, quando não é ali a parte também policial, mais investigativo. Então, o que eu acho? Eu acho... Todo mundo tem o direito de defesa, não concordo, obviamente, com o que falha. A lei, inclusive. Mas, da mesma forma que eu também vejo advogados extremamente habilidosos. Mas, eu acho que, infelizmente, acaba sendo a minoria aí que não se prepara para conduzir isso e acaba agindo na emoção. E é difícil pegar essas mentiras desses caras, porque eles são treinadíssimos para defender ali na frente. E, infelizmente, da promotoria, do júri, da... Para usar os argumentos, mas... Eles são avidosos. Vocês já devem ter... Tem um tipo de... Que a gente chama de mentiroso predador. Cara, o cara, se ele tiver que chorar na sua frente... Eu acho que eu já vi, pelo amor de Deus. Cara, é o ator do Oscar. Cara, é o ator do Oscar. Minha esposa acabou de... A gente terminou, cara. Estou muito difícil. Por isso que eu cheguei atrasado no podcast. Entendeu? Então, esse mentiroso predador, ele é um perfil extremamente difícil, cara. Você tem que ser muito habilidoso para conseguir conduzir isso. Tem um... Ou identificar, até. Mas tudo acontece em uma fração de tempo. E é por isso que, principalmente do ponto de vista jurídico, é necessário, eu acredito nisso, que você faça a construção do seu caso e inicia ali na peça que você vai fazer. A investigação tem que ser bem feita. O que a gente vê ali no tribunal é só uma parte. Mas se você conseguiu fazer todo um processo investigativo decente, que é o que eu falo, você fez um relatório que faz sentido, você ligou fatos, você não pegou situações emocionais. Ah, ele fez isso, eu não concordo mesmo. Você pegou fatos. Inclusive, o caso que você citou do Nardone, tem uma série de fatos que foram reconstituídos que chegaram ali na conclusão que eles tinham sido, de fato, a menina tinha sido, no caso, até antigo. Talvez tenha gente nova vendo aí o podcast. É, é um monte de gente da nossa idade, né? A galera mais nova, eu não sei. Mas o contexto, basicamente, eles arremessaram. Ela, né, foi a principal acusada. A madrasta, né? A madrasta, isso. Ele foi o partícipe, que inclusive assumiu depois que foi na tentativa de amenizar o que ela tinha feito, de arremessar da menina, mas aí foi feita a reconstituição. Boa parte desses casos que envolvem filho são detalhes de uma investigação bem feita que vai elucidar o que aconteceu. Legenda Adriana Zanotto